Olá pessoal, tudo bem? Rogério Galvão aqui do canal do site unicodono.com.br e hoje nós vamos falar sobre vender veículo de forma consignada. Você conhece esse sistema? O que é vender veículo de forma consignada? Ou seja, você deixa aí o seu veículo em exposição em uma loja de veículos ou através de uma exposição virtual? Essa modalidade é muito interessante por dois motivos. Primeiro, porque ajuda o consumidor a ter uma melhor valorização no seu veículo usado, sem necessariamente ter que negociar diretamente com o comprador. E segundo, no lado do logista, da revenda, é muito interessante porque a revenda não precisa imobilizar o capital para comprar veículos para o seu estoque. Ele trabalha de uma forma diferente, ganhando uma comissão sobre a venda do veículo, ou mais conhecido no mercado como intermediação de venda de veículo. E como eu disse, dentro dessa modalidade existem duas formas. A consignação física, onde você deixa o veículo exposto em alguma revenda, ou a consignação virtual. Você leva o seu veículo em alguma revenda, em alguma loja de veículos, ou uma concessionária, e só que você não deixa o carro lá. Lá é capturado as fotos do veículo, é verificado os detalhes do carro, e essa loja faz o anúncio do carro, ele trabalha remotamente. Já na consignação física, o veículo fica exposto na revenda, e ele é anunciado e, consequentemente, futuramente negociado. Mas ele precisa estar fisicamente na revenda. E aí, no momento que surgem os interessados, são feitos os agendamentos para que a venda seja concluída. Até aqui, tudo bem? Você entendeu a diferença entre a consignação física e a consignação virtual? Muito fácil, não é? Eu espero que você esteja gostando desse tema e já segue a gente no nosso canal, para que nós possamos crescer ainda mais e, principalmente, ajudar o consumidor a comprar veículos usados de uma forma correta, sem correr riscos de perdas financeiras. E vale ressaltar também que a consignação de veículos, essa modalidade tem crescido muito desde o início da pandemia, juntamente com o preço dos veículos usados. Como você sabe, o preço dos carros usados subiram demais. E isso acontece por alguns fatores, como a falta de veículos novos no mercado, por causa da falta de peças, de diversos componentes eletrônicos, chips eletrônicos importantes que compõem o veículo, com tanta tecnologia embarcada. Algumas fábricas de componentes não estão dando conta da demanda, tanto por causa da pandemia, como outros problemas. Isso está faltando peça no mercado. Consequentemente, falta veículo zero e, faltando veículo zero, o pessoal vai em busca do carro usado e o preço dos usados sobe demais. O que acontece? Com esse cenário de aumento de volume de compra dos usados, do preço dos usados subindo demais, o que as lojas e as concessionárias têm adotado esse modelo de venda consignada? Por quê? Porque diminui o risco de imobilizar um capital muito grande na alta de preço dos carros usados. De repente, o mercado de novos começa a se normalizar e o preço do usado possa vir a cair. Isso é um risco muito grande das revendas perderem altos valores financeiros com estoque elevado de carros. Então, a venda consignada é uma excelente saída para esse tipo de situação atual do mercado. Então, como eu disse, é uma vantagem para o consumidor, se você quiser deixar seu carro usado à venda de forma consignada, para valorizar a venda do seu veículo, é muito interessante e é muito interessante para a revenda, para não imobilizar tanto o capital. Mas, antes de você deixar o seu carro à venda de forma consignada, é preciso entender os riscos que esse tipo de modalidade pode acarretar com sérios problemas e perdas financeiras. Nós vamos explicar direitinho e dando algumas dicas para que você não corra de maneira nenhuma esse risco. Então, vamos lá. Só para você entender, os processos judiciais que correm nesse segmento de veículos, eles estão, na sua grande maioria, as queixas desses processos são contra problemas de documentação de veículos. Alguns lojistas que trabalham com o veículo consignado, quando vendem o veículo, ao invés de pagar o dono do carro, eles ficam trabalhando com esse dinheiro que não é dele. Ele trabalha com esse dinheiro tentando comprar o carro, tentando, de uma maneira, fazer aumentar o seu capital, só que muitos deles acabam se perdendo. E aí que começa o grande problema, porque eles gastam capital que não é dele. Isso no caso aí de lojistas que se atrapalham, de uma maneira errada, mas se atrapalham. Sem contar também com os estelionatários profissionais, que abrem lojas de carro exclusivamente, pensando em um curto período de tempo, de dar um golpe em grande escala. Para resumir a história, a pessoa que comprou o carro leva o carro embora, paga o carro para a loja, e fica aguardando um documento de transferência com firma reconhecida que nunca chega. E aí começa o grande problema. O final dessa história nunca, a maioria das vezes, não acaba bem, porque o dono do carro não reconhece, o dono atual do carro, no documento, ele não reconhece a firma do cartório porque ele não recebeu o dinheiro. O comprador está com o carro em mãos, um carro que foi pago, mas oficialmente não é dele. E aí o que acontece? Muitas dessas revendas acabam fechando as portas, o proprietário, o dono da loja, desaparece e o caminho disso só vai ser resolvido na justiça. E aí, você acha que isso vai dar bom? E, infelizmente, esse é um tipo de problema que ocorre com certa frequência. Se você fizer uma busca agora aí no Google, buscar aí golpes do carro consignado, você vai ver a lista de problemas desse tipo que acontece com frequência no nosso país. E tem até um caso recente aí de uma loja de luxo em São Paulo, há uns quatro, cinco meses atrás, nós estamos aqui no final de outubro de 2021, mas teve uma loja de luxos em São Paulo que aplicou um golpe desse tipo de golpe, que já soma em torno de 3 milhões de reais de prejuízo para os vendedores e compradores que fizeram o negócio com essa revenda. Se você buscar aí também no Google, vai aparecer em destaque essa matéria aí. Então, para que você não caia, é possível sim evitar esse tipo de problema e você fazer uma negociação tranquila. Então, para que você não tenha nenhum tipo de problema de venda consignada, siga esses passos aí que nós vamos te dar, porque nós queremos reduzir esse risco a praticamente zero. Mas, para isso, tome esses devidos cuidados. Antes de falar desses cuidados, também vamos dar um crédito aqui para as lojas de veículos usados que trabalham corretamente. São milhares e milhares de lojas em todo o Brasil. Tem muita loja, muita loja mesmo. Eu sou desse segmento há mais de 25 anos, trabalhando com esse tipo de mercado automotivo. E tem muita loja boa, tem muita loja tradicional, tem gente que trabalha muito sério e não pode pagar o pato por esses caras picaretas que acabam estragando o mercado. Mas, infelizmente, isso não acontece só no mercado de carros. Isso acontece em todos os mercados. Então, a precaução deve ocorrer de qualquer maneira. Então, no mercado de carros, como são valores elevados, você tem que ter uma atenção redobrada. Legal? Eu, por exemplo, primeiro passo, se eu for deixar um carro a meu à venda consignada, eu já deixei algumas vezes carro a venda de forma consignada, eu nunca deixo um carro em uma loja que eu não tenha nenhuma indicação, nenhuma referência de uma empresa idônea. Não dá para deixar uma loja, simplesmente olhar uma loja e deixar lá, sem fazer uma pesquisa. Então, você tem que ter uma referência, ou uma referência, ou uma indicação, ou pesquisar no mercado sobre essa empresa. Qual a tradição dessa empresa? Quanto tempo ela está no mercado? Isso é fácil. Hoje, os dados são públicos. Fazer uma pesquisa no Reclame Aqui, se existe problema com essa empresa. Pegue o CNPJ, olha, estou pensando em deixar meu carro consignado aí. Se você não conhece, você não tem referência. Então, vá atrás da referência. Qual o CNPJ? Quais são os procedimentos que vocês fazem? Então, esse é o primeiro passo, antes de você pensar em deixar um carro usado consignado. Então, você tem que tomar muito cuidado. E vale ressaltar também, eu sou adepto a deixar o carro consignado em uma concessionária autorizada. Eu prefiro. Por quê? Porque você tem um risco praticamente, não zero, mas praticamente zero, de ter um problema de não receber o dinheiro de uma venda no carro celular. Por quê? Porque a maioria, 99% das concessionárias, você tem uma montadora por trás, que é rigorosa na hora de credenciar uma concessionária. Se você não tem o carro da marca, você tem também uma chance, de repente, maior de pessoas pesquisarem veículos dentro da marca do seu carro, dentro da concessionária da marca do seu veículo. Então, essa é uma dica. Eu prefiro deixar em uma concessionária autorizada. Muitas delas são ruins de negócio, mas muitas delas dá para negociar bem, dá para você, principalmente se você quiser comprar um carro zero depois. Você pode tentar. Porque eles estão muito atentos, está crescendo muito, como eu disse. É uma maneira deles não imobilizarem muito capital. E o objetivo deles é depois vender um carro zero. De repente, você pode aproveitar esse gancho. Mas, voltando, a grande maioria deixa o carro à venda nas lojas multimarcas. Seguir esse passo a passo da pesquisa desta empresa. Reclame aqui, pesquisa na internet e referência. Esse é o principal ponto. Outra dica importante é a seguinte. Não se impressione com lojas de carro maravilhosas. Com estoque de carros importados. Por quê? Porque muitas dessas lojas que abrem, de repente, abre assim, aparece a loja maravilhosa. Não tem histórico, não tem nada. A gente... O mercado de carros, as pessoas se conhecem. Então, é preciso saber quem são essas pessoas. O negócio não existe sem uma pessoa por trás. E tem que ser uma pessoa idônea. Tem que ser uma pessoa preocupada em bom atendimento. Tem que ser uma pessoa preocupada com negócios corretos. Com negócios dentro da normalidade. Porque tem lojas, muitas das lojas abrem em lugares caríssimos. Montam uma estrutura maravilhosa. Começam a arrepiar as vendas. Captação de carro. E, depois de um tempo, aplicam o golpe. Estou falando que são todos. Mas esse é o modus operandi dos estelionatários profissionais desse segmento. Quando o negócio é muito grande. Então, todo o cuidado nesse sentido é pouco. Aí, decidindo deixar o seu carro consignado em uma loja de carros multimarca, exige uma nota fiscal de entrada em consignação. Por quê? Porque você ter esse documento oficial. Certo? Se a empresa é idônea, se a empresa é boa, ela vai te dar nota fiscal em consignação. Peça um checklist. Faça um checklist. Vai deixar o carro lá, consignado fisicamente. Vamos fazer um checklist do meu carro. Riscos que tenha o carro. Se tem o steps. Se tem a chave reserva. Se tem a ferramenta do carro. Enfim, tudo que é acessório. Quanto que tem de combustível. Qual a quilometragem que você deixou o seu carro lá no momento de deixar o carro na revenda. Tudo isso tem que ser documentado, certo? Para que nada saia fora de um padrão. Tem que ser profissional nesse negócio. Já combine antecipadamente tudo sobre como vai ser os agendamentos. Como que vai ser aí a parte de pagamento do veículo. Qual o valor que você vai ser combinado à venda. Qual o valor da comissão sobre a venda. Deixe tudo às claras. Se possível, tudo escrito para que depois o que é combinado, aquele velho ditado, o que é combinado não sai caro para ninguém. Deixa tudo documentadinho, bonitinho, para que você não tenha problema nenhum. Outro detalhe, então não deixe nenhum documento de transferência, mesmo em branco. Nenhum documento de venda lá junto com o veículo. Isso fica com você. Você só vai entregar isso na hora que for para a parte de pagamento. Pagamento total do veículo. Creditor, firma reconhecida e está feito o negócio, entendeu? Eu prefiro entregar esse documento, eu prefiro reconhecer a firma. Se o carro é consignado, para não correr esse risco aí de pagar, ou de o cliente pagar e não receber o documento, eu prefiro eu, se sou dono do carro, já combino antes. Meu amigo, na hora que tiver o cliente, eu gostaria de estar junto. Se ele for fechar o negócio, você me chama, combinamos o pagamento, o pagamento é feito para mim e eu pago a comissão para você. Certo? Faz uma triangulação desse jeito, resumindo, simples. Toma lá, dá cá. Você tem o veículo, você tem o capital, certo? E ele tem a expertise. O capital é seu. Você é a pessoa que tem mais a perder nesse momento. Não corra esse risco. Então, dite as regras, é lógico. Você também tem que ter bom senso nas coisas, com quem você está negociando. E você pode ceder um pouco, enfim, mas com consciência, com clareza nas informações. Aí sim, você vai fazer uma negociação dessa e vai ter uma melhor valorização do seu veículo. Legal? E se você tiver um veículo único dono à venda, quiser anunciar conosco, site especializado, unicodono.com.br. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente sobre a matéria. Se quiser deixar alguma orientação, alguma dica a mais aí, será muito bem-vindo. Siga a gente e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho